O décimo lugar de hoje mostra cenas ainda mais chocantes. Dá só uma olhada no que a chuva causou na Arábia Saudita. É inacreditável a altura do rio que corre ao lado da rodovia. A quantidade de sujeira impressiona. Repare que até uma geladeira está boiando. De vez em quando, a água cai na rodovia, tornando a situação do motorista desse carro ainda mais tensa. Do outro lado do rio, algumas pessoas pedem ajuda. Eles devem estar ilhados. Você não pode imaginar o que vai acontecer. Meu Deus, tem um carro boiando no rio. A velocidade das águas fica cada vez maior. E lá vem mais um veículo. A quantidade de coisas que são levadas pelo rio é impressionante. A situação vai ficando cada vez mais complicada. E mais um carro aparece boiando. E lá vem mais coisa. Agora é uma espécie de caçamba. As pessoas observam tudo paradas do outro lado do rio. De onde saíram tantos carros? Eles não param de surgir. Essa imagem é inacreditável. É quase um congestionamento de carros dentro do rio. Agora repare no homem em cima de um carro que está boiando. Pelo jeito, o motorista não quis abandonar seu transporte de jeito nenhum. A água vai subindo cada vez mais. O rio começa a transbordar. E os carros continuam parados no congestionamento. Essa é uma das imagens mais impressionantes que já passaram aqui pelo top 10. O rio começa a transbordar. 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 Tchau, tchau.